Música Ele continua a brilhar Apesar de tanta barbaridade Eu escuto o galo cantar A hora dos nossos tempos A hora dos chorar Amanhecer o pensamento O coração dos cabelos Com seus murinhos de vento A impressionada grande joga da história Mas quem tem coragem de ouvir Amanhecer o pensamento Tentar mudar o mundo Com seus murinhos de vento Se você não pode ser forte Seja pelo menos um olhar Quando o carro é seu tempo no chegar Ninguém aprenda Todo mundo é parecido Quando sente dor Mas no sol e no dia Só pista troco no amor O poeta do morreiro Foi ao inferno e voltou Conheceu os artigos do Elen E nos lutou Mas quem tem coragem de ouvir Amanhecer o pensamento Que vai mudar o mundo Que vai mudar o mundo Com seus murinhos de vento Atenção a todos Para a guitarra Que é a nossa magnífica De Fernando Magalhães E nos lutou A senhora De nada Quando vem De nada A senhora De nada 10 minutos Existe nosso É a senhora O coragem não tocou, foi ao inferno e julgou O exército rei que nos contou Mas querei ter coragem de ouvir, amanheceu o pensamento Que vão mudar o mundo, com seus ruins de vento Mas querei ter coragem de ouvir, amanheceu o pensamento Que vão mudar o mundo, com seus ruins de vento Amém